Bom dia, galerinha do Cantinho das Minhas Orquídeas. Dando a passadinha aqui para mostrar uma orquidária, algumas orações. Hoje é domingo, dia 11 de outubro. Uma bela manhã, o sol já está em pleno vapor. E tem aqui algumas orações, né? Vocês mesmo sabem. O meu hobby, minha paixão é a escatileia aclânia. Essa aqui é a joia da minha terra. Muito bonita. Temos aqui ainda mãe chica, que ainda está em floração. Maravilhosa. Que bola. Tem mais planta aqui. Então essa planta aqui é uma homenagem ao meu amigo Guilherme Henrique. Eu dei esse nome a ele, pois é um irmão que gosto demais. Então essa planta aqui nada mais do que homenagear um amigo em quem a gente gosta, ama, confia. Está aqui a homenagem feita ao meu amigo Guilherme Henrique. Temos aqui também, deixa eu ver quem é ela aqui. É a laranjeira. Muito bonita essa planta. As minhas paixões estão aqui deslumbrantes. Apesar que o verão chegou aqui no Nordeste, baiano. Olha que espetáculo. A primeira floração dela aqui. Dela aqui não. A primeira floração dela. É a minha menina moça que deixou de ser moça. E me deu duas netas lindas. Vegetal saudável. Eu hoje, amigo, já molhei todo o orquidário. Está todo o orquidário molhado. Com o que eu joguei água? Falta d'água aqui na cidade. Mas eu junto a água de roupa. E aproveito, reaproveito e jogo aqui no chão. Quero mostrar em breve também isso aqui. Essa gôngora. Que vem com quatro hastes florais. E gente, se vocês me perguntarem. Genivaldo, ela floresce em que época? Eu vou dizer a vocês o seguinte. O ano inteiro. Essa gôngora aqui floresce comigo. O tempo inteiro. É uma gôngora menesiana. Está catalogada assim. Muito bonita. Olha o vegetal dessa gôngora. Show de bola. Então, dá mais uma espiadinha por aqui. Mas eu quero falar com vocês outra coisa. Mostrar outra planta. Olha, gente. Essa aqui está no osso. Que catilé bonita. Tomou todo o osso. Nesse período seco, temos que ter bastante cuidado agora. Porque podem observar, ontem eu molhei. Mas hoje não tem mais umidade praticamente nenhuma. Então, nesse verão, elas precisam mais de rega. E aqui, essas palhas aqui, eu coloquei porque o sol chegou na Bahia. Meu povo. Então, aqui é onde fica a minha salianópolis. Minha ceologine. Ceologine. E aqui, minha fonte. Então, eu dou mais essa cobertura. Porque se não fizer isso aqui, queima bastante. Danifica muito a planta. E o cataceto está passando a cair na sua folhagem, amarelando. E meu sombito é 70%. Não sei se tem ideia, 70%. Mas tem que ter esse cuidado. Mas vou mostrar algo aqui a vocês. Que me surpreendeu. O que realmente eu quero mostrar a vocês, é essa planta aqui. Olha que espetáculo de floração. Mas, eu não fui enganado. Mas, eu estava falando que era uma coisa. E veio outra coisa. Eu comprei essa planta no Orquidário. E veio catalogada. E eu não sei para anunciar o nome, gente. Sou sincero. Tem pessoas que é fera em pronunciar cruzamento. Eu admiro muito. Tem alguns amigos do YouTube que é fera. Inclusive, tem um amigo do canal. O dele é arco-íris, orquídea, uma coisa assim. O cara fala híbrido, brincando. Mas, eu vou ser sincero a vocês. A planta que veio identificada, foi essa aqui. Essa que veio identificada. Uma planta muito, 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 muito bonita. Eu olhei a foto dela. Era uma cateleia amarelada. A flor gigante. E essa planta, ela pegou o Podidão Negra. Quando eu comprei. E foi um sofrimento, um tormento. Olha aqui quem era ela. Esse bubozinho aqui. Isso aqui. E foi uma luta, uma peleja para mim. Salvar essa planta. Aí eu coloquei nesse sanção aqui. Coloquei no sanção e molhava direto, direto. Aí começou a dar uma enraizada. Aí eu digo, eu vou acoplar. Aí coloquei no cachepô. De peroba. E aí eu vi, percebi que ela desenvolveu. Gostou de estar aqui no cachepô de peroba. E aí começou a sair brotação. Saiu esse broto. Saiu um broto maior. E outro broto maior. E, de repente, me surpreende. Eu digo, meu Deus, está vindo botões. Minha flor gigante. Mas o que me chamou a atenção, eu digo, uma flor tão grande como essa que está catalogada aqui. Que o Orquidário mandou. Todo mundo se engana, minha gente. Não estou culpando ninguém, não. A gente se engana. Ninguém é perfeito, não. Mas a quantidade de botões, essa floração não vai aguentar, não. Aí eu achei estranho. De repente, me aparece isso aqui. Eu digo, não tem nada a ver com a planta que eu estava achando que era. Mas, para minha surpresa, eu gostei e achei mais bonita do que a planta que realmente veio catalogada. É substrato, brita, pedaço de caco de telha. Ela está no sanção, também acoplada. Está super enraizada. Eu adubo sempre. Sempre não. Adubo normalmente com as outras. Toda quarta-feira. E rego com mais frequência. Porque está no cachepô, né? Então, exige mais um pouco de umidade. Então, essa planta aqui me surpreendeu. E aí, eu pesquisando, mandei e-mail para o Orquidário. Né? Fui pesquisar no site deles. E descobri o nome da planta. Também não sei se vou pronunciar o nome correto. Está até aqui a plaquinha. Cadê, Genivaldo? Coloquei a plaquinha aqui. É uma Catleia Sherry Sun Tri Sunday. Não sei se é Sunday ou é Sunday. Mas eu acho que a pronúncia é Sunday, né? Catleia Sherry Sun Tri Sunday. Então, se a pronúncia for essa, beleza. Se não for, se alguém que vê esse vídeo, por favor, me diga se a pronúncia é certa. Sunday, vou colocar primeiro. O Sundae, segundo. Então, essa é a verdadeira identificação dessa planta, segundo o que eles me passaram. Então, gostei. E vou mostrar meus amigos antes que a floração passe. E uma curiosidade, galerinha. Esse broto aqui foi o primeiro broto, o segundo e o terceiro. Então, não deram espata. De repente, o primeiro broto, que foi anos atrás, saiu uma espata e secou. E olha a curiosidade. O primeiro, o segundo e o terceiro. Vieram todos os três brotos na mesma época de floração. Então, você que às vezes corta a espata seca. A espata secou, morreu, não vingou. Não se precipite em tirar sua espata, pelo amor de Deus. Olha aí. A espata do primeiro, está aqui os botões. Então, galerinha. Como eu estava falando. Então, pelo amor de Deus. Não tire sua espata seca. Não se precipite, porque não floresceu esse ano. Veja aí. Algum tempo depois, todas elas floresceram. E estão aqui, lindas. Maravilhosas. Amei. Gostei. Se fosse a outra, também iria gostar. Essa também. Gostei, que eu não tenho nada assim parecido. Então, o sol está bem forte já. Então, é isso aí que eu queria mostrar a vocês. Um abraço. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, se você gostou. Comente. Me ajude nos comentários, que isso é muito bom. Então, um abraço a todos. Tenho aqui também na Forbes, que está florescendo. Essa aqui é uma BLC Robert Star. Ainda está. Nunca floresceu, gente. Foi da mesma época que eu comprei ela. Mesma época. Vinha na mesma leva. Então, um abraço a todos. Desculpe com Deus. Amém. Amém. Amém.